E aí, estamos de volta aqui no vídeo e vamos lá, deixa eu conversar com vocês sobre essa maravilha de pistola E antes de eu partir para as minhas dicas diferenciadas, eu quero falar com vocês sobre o que você tem que estar fazendo Porque muitas vezes a pessoa vê o meu vídeo e fala, bom, mas se o Cake falou isso daqui, então não precisa fazer o resto Não, você tem que treinar DM de Deagle, tem que treinar em bot, sim, você tem que fazer tudo isso daí Você tem que treinar da maneira correta E outro ponto importante, se você não sabe fazer o reset de mira, o reset de recoil com a Deagle Você não vai conseguir jogar bem com ela Cake, não sei o que é isso Bom, ainda bem, para sua sorte, eu tenho um vídeo recente que eu falo sobre isso Eu vou estar deixando o link na descrição e nos cartões que ficam no canto superior direito da sua tela Então vai lá e cheque, ele é muito importante para você entender a sua movimentação dentro do CS E como que você pode aplicar isso para a sua Desert Eagle quando você estiver jogando Mas agora vamos para as dicas do vídeo então e deixa eu começar explicando o porquê Guys, a Desert Eagle é uma arma muito forte Ela é a única pistola do jogo que pode ganhar um round para você sossegar sem você tomar nada de dano É só você acertar a bala na cabeça do adversário que é a parte mais difícil, óbvio Ela consegue matar o adversário com colete 2, colete 1, não importa Ela é extremamente forte, porém, em troca de ser tão forte assim, ela é uma arma que não tem uma flexibilidade muito grande Como assim? Olha só, ela não é uma arma que de longe você consegue dar spray, você não consegue soltar o dedo com ela de longe Ela não é uma arma que você consegue fazer muitas correções com ela de mira Ela não é uma arma que você consegue depender muito dela Ela não é flexível dentro da partida, ela não é nenhuma AK-47, entendeu? Então, você tem que saber jogar com elas em determinadas posições Você tem que adaptar a sua posição a Deagle e no contrário Como que os jogadores profissionais jogam com ela hoje? Uma coisa muito interessante que tá se tornando meio que uma mania pra quem joga de Deagle hoje É você jogar com ela de curta distância Por quê? Duas balas no corpo e você consegue deitar qualquer adversário Então você pega uma região que nem o tapete, que geralmente vai vir um cara aqui ou dois caras aqui Você consegue facilmente puxar duas caras com ela de perto Porque você consegue spamar, os tiros não vão espaçar muito, né? Porque o espaço é curto E aí você consegue pegar dois caras aqui usando ela como se fosse uma 12 de curta distância e mais barata E você também consegue usar ela na região da banana, tipo aqui do muro Ou em qualquer lugar de mapas que você entende que funciona desse jeito É um lugar pequeno que os adversários vão se juntar, vão tentar abrir E você consegue usar ela em full effect E a outra forma, que é a mais comum e a mais famosa de utilizar ela É como se ela fosse meio que uma WP Sabe? Onde você marca um ângulo, você segura um ângulo, pega um adversário Dá aquele que é outra, né? O famoso que é outra na cabeça, tal, tal E essa daí é a forma mais bonita de se jogar É aquela que você vê nos highlights Como que você faz pra melhorar essa forma, então? Tirando do caminho que eu já falei lá no início Que é treinar bastante, saber fazer o reset do seu recoil e tudo mais Como que você faz? Galera, o primeiro ponto que você tem que melhorar Se você quer dar mais que outro Se você quer ser um jogador melhor de legal desse jeito É você ter um posicionamento de mira muito bom nos dois aspectos dele Como assim? Existe o posicionamento de mira que todo mundo conhece Que é o famoso mire aonde a cabeça do adversário vai estar Ou seja, você não quer mirar no chão pra acertar a perna dele Você também não quer mirar como se ele tivesse 2 metros de altura Então, você quer sempre estar mirando no nível aonde a cabeça dele vai estar Pra você acertar o HS, né? Que é o que você quer buscar com a Deagle Pra isso, galera, principalmente se vocês são novos Eu sempre falo nos meus vídeos O CS, ele meio que... A criação dos mapas dele é pensada Então, eles adicionam certas coisas que facilitam você saber mais ou menos Aonde é o nível da cabeça do seu adversário Como, por exemplo, aqui no meio, tá vendo essa sombrinha aqui? Se você seguir ela, é exatamente aqui que é a cabeça do seu adversário Se o terrorista aparecer picando aqui Ele morreu, ó, tá vendo? É exatamente aqui É na mesma reta dessa sombra Aqui na B, você tem a reta da portinha Então, você consegue vir aqui Mirar aqui, ó E é exatamente, ó, tá vendo? Aonde a cabeça do seu adversário vem Se ele aparecer aqui Ele tá morto Então, você pode utilizar Dessas ferramentas do mapa, né? Desses pontos do mapa Pra guiar a sua mira Só que o ideal É que você já saiba mirar exatamente Onde tá a cabeça do adversário Sem precisar utilizar desses pontos Pra isso, vai treino de DM Vai conhecimento do jogo E etc Você quer ter um posicionamento de mira muito bom Por quê? Nem sempre você vai estar trocando de Deagle Numa posição, ó Que nem aqui também você tem aquela janelinha Que você pode utilizar Mas nem sempre você vai estar trocando com o adversário Numa posição reta, sabe? Tipo assim Num terreno reto Você pode estar trocando com ele de baixo pra cima De cima Opa De cima pra baixo Então, nem sempre Você vai estar Num terreno reto trocando Pra isso, você precisa ter um posicionamento de mira bom E nem sempre também você vai ter tempo de ficar abrindo Nem sempre você vai ter tempo de ficar marcando Falando, opa, deixa eu seguir a reta aqui Pra pegar os caras E o outro posicionamento de mira Que é, na verdade, pra mim O mais importante Quando a gente fala da Deagle É em relação aos ângulos que tem no CS Como que você abre os ângulos? Com isso, eu quero voltar no que eu falei lá no início Qual que é um dos lados ruins da Deagle? Qual que é uma das desvantagens dela? Ela é uma arma que ela não tem tanta flexibilidade Então, as suas correções de mira São muito fracas com ela Você quer estar sempre com a mira Onde o adversário pode estar E aí entra o seu posicionamento de mira Em relação ao ângulo Você não quer abrir o ângulo do meio assim Sabe? Tipo, ah, eu vou abrir o meio aqui Pera aí, guys Aí você abre aqui Não, por quê? O adversário pode estar aqui Aí você abre aqui Aí você vai fazer isso daqui Não, por quê? Porque a Deagle Ela não é uma arma feita pra correção Você quer abrir assim, ó Exatamente onde o adversário pode estar Ela é uma arma Pensa assim Que ela é como se fosse de precisão cirúrgica Você quer estar exatamente Onde o adversário quer estar Pra isso Você tem que treinar a sua abertura de ângulos E o seu posicionamento de mira Enquanto você faz isso Por isso que ela é uma arma tão difícil Pra quem tá iniciando no CS Porque o cara não tem muito conhecimento de mapa Ele não sabe de onde os adversários podem vir Ele não tem um posicionamento de mira muito bom E isso acaba fazendo com que ele não acerte Aquela primeira bala da Deagle na cabeça Que é tão forte Uma dica muito legal que você pode utilizar Na verdade tem duas dicas muito legais Primeiro são os mapas do Yesburg Que são os mapas de pre-fight Nossa, faz tempo que eu não falo desses mapas Antigamente eu falava muito deles São mapas que geralmente colocam CTs em posições comuns No mapa pra você ir abrindo Ou seja, tipo Ah, eu vou treinar na Inferno Então vai ter um CT aqui Vai ter um CT aqui Vai ter um CT ali Aí eu venho aqui Vai ter um CT aqui Vai ter um CT aqui Vai ter um CT aqui Geralmente é um mapa muito bom pra você treinar Sua memória muscular em relação A posicionamento de mira Quando você abre ângulos E tem a abertura de mira do Nico Cara, que eu falei num vídeo meu de uns meses atrás Eu vou estar fazendo um resumão aqui Mas se você quiser ver o processo mais complexo De como ele faz pra abrir os ângulos Eu vou estar deixando o meu link pra esse vídeo também Na descrição e nos comentários Que fica no canto superior direito da sua tela Que é como que o Nico abre um ângulo Ele geralmente antes de abrir um ângulo Como que a galera geralmente faz? Vem aqui e abre assim de supetão Tipo o cara vem pra abrir O Nico ele toma uma paciência mais antes de abrir Então sempre que ele vai abrir um ângulo Ele fica assim ó Aí ele espera e abre Ou seja, ele se prepara mentalmente pra abrir De Deagle Isso daí é muito importante Por quê? Porque você quer ter um reflexo bom também Você quer ter uma capacidade de Opa, peraí, viu o aniversário? Pau, matei Você não quer ficar tipo aqui Boiando por muito tempo Até porque Se você tiver de TR O cara pode estar com um M4 Ou um AWP Ou se você tiver de CT Ele pode estar com um AK E soltar uma bala só na testa Então a abertura do Nico Ela é muito boa pra Deagle E não é à toa que o Nico O Nico ele é provavelmente Acho que o cara conhecido Por ter a Deagle mais forte do cenário Assim, o Pico, né? Hoje em dia você pode discutir Que o Zayu deve ter a melhor Deagle do cenário O Simple Mas em questão de Pico De todos os tempos Nico provavelmente é o jogador mais conhecido O ponto que eu quero trazer nesse vídeo é As pessoas se focam muito em treinar a Deagle delas Da maneira não errada Mas de uma maneira que não Tanca todos os problemas Que você pode ter Quando você está jogando com essa pistola Elas treinam no DM e tal Aí vem uns caras na frente delas Elas pegam Só que elas esquecem Que, mano, a Deagle Ela é uma arma que você precisa De um posicionamento de mira Nos seus dois aspectos Que eu já falei, né? Em relação à cabeça do adversário E ao ângulo do mapa Você precisa ter esses dois aspectos Do seu posicionamento de mira Com a maestria gigante sobre ele Você precisa ter uma maestria gigante Sobre esses dois aspectos Por quê? Porque senão você vai ficar Corrigindo muito os seus tiros E você nunca vai acertar o adversário Na sua tela E aí também você pode adicionar A abertura do Nico Para, né? Ficar ainda melhor E conseguir dar aqueles One taps perfeitos Nos caras segurando o ângulo Tipo, sei lá Um AWP aqui Aí você sabe que ele está aqui Você já vem no pixel E pau Opa, está vendo? Até eu erro Pau Está vendo? Você também pode treinar isso daí Tudo que eu falo nesses vídeos, guys É sobre como eu abordo o jogo Sobre como que eu abordo Quando eu estou querendo melhorar Com alguma arma Nem sempre eu olho para Ah, eu quero treinar mais com ela Não, às vezes eu falo Pô, meu posicionamento de mira está legal O que eu estou fazendo E tudo mais É um vídeo diferenciado Eu acho que é a primeira Não é a primeira vez Eu não vou falar isso Mas é difícil ver um vídeo Que traz esse aspecto Quando a gente fala Sobre matar mais de Deagle E na real Você pode utilizar isso daqui Para qualquer arma, tá? É que eu utilizei com a Deagle Porque na minha opinião Ela é a arma que mais necessita disso Pelo que eu já falei Ela é uma arma muito pouco flexível Você tem certas situações Que você pode usar ela Então você tem que saber Jogar com ela nessas situações Mas enfim, guys Espero que eu tenha ajudado vocês Se eu ajudei Se inscreve aí Deixa aquele comentário Curte o vídeo Enfim, vocês já sabem de tudo, né? Eu, Cake, vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês Que acompanham meus vídeos Valeu Falou! E aí E aí E assim ficou pronto.